Nossa! Nossa! Mau! Estão bons! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu chamo Marv Mavloli e hoje nós vamos reagir aqui o Joselino por qual motivo que o coração dele saiu do lugar. Então é isso, acompanhe o vídeo. Olha, nós estamos no rumo aos 10 mil inscritos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve nesse canal para nós atingirmos a marca de 10 mil inscritos. E hoje nós vamos fazer um desafio. Queremos chegar a mil likes. Então deixa aí mil likes e assista até o final para quem ainda não se tornou membro nesse canal se tornou membro por apenas R$2 para poder me ajudar no crescimento e na qualidade do som e imagem para este canal. E também para quem ainda não me seguiu no meu canal é o meu canal secundário que estou a mostrar curiosidade e muita coisa boa muita coisa boa da minha província de Tete assim em outros países e outras províncias. Para quem não sabe estou a me programar aqui para a minha viagem para o Malawi e explorar outras culturas. Então se você quer acompanhar é só seguir no meu mochilão africano que o link estará aqui na descrição. Então vamos ao vídeo. Saudações meus amigos eu sou Joselino sou de Moçambique um país que fica no sudeste do continente africano. No momento estou aqui no Brasil no estado de Santa Catarina aqui na cidade de Penha em especial aqui no Beto Careiro no maior parque temático do Brasil e da América Latina. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer este lugar lindo e... Nossa! Vamos aqui conhecer o lugar lindo e maravilhoso do Beto Careto. É isso do Beto Careto né? É isso então só vamos aqui acompanhar né? Não sei se eu acertei acertei o nome nossa eu estou a conhecer o Brasil através do Joselino né? Isso é muito mas muito muito bom então eu quero saber realmente onde eu vou e para onde tenho que conhecer e que sítio muito bonito né? É um sítio muito interessante então é isso vamos aqui acompanhar. Maravilhoso vamos? Esta parte que nós estamos agora agora é a entrada do Beto Careiro e este edifício aqui é um castelo bonito e colorido e aqui já podemos observar muitas pessoas aqui tirando fotos e tal a maioria aqui acredito que seja a primeira vez deles este lugar é extremamente turístico não é? E aí temos o Beto Careiro a estátua do Beto Careiro não é? O senhorinho aí montado no cavalo e é isso agora vamos dar uma entrada aqui e conhecermos este lugar lindo lindo e maravilhoso é isso está aqui o Beto Careiro né? o Beto Careiro está aí no cavalo dele nossa nossa e também a estrutura do edifício que foi pintado é muito bonita com uma cor muito viva e com cores e com cores e eu achei muito interessante sou preto então quero saber o que lá dentro tem que é de especial então vamos aí um dia um dia antes de conhecer o parque recebi uma mensagem no instagram da página oficial do Beto Careiro me convidando para conhecer o parque o mais incrível é que eu já tinha planos de conhecer o parque meus agradecimentos ao amigo ou amiga inscrita no canal porque foi graças a você que o Beto Careiro entrou em contato comigo o mais legal é que como convidado não pegamos fila obrigado ao amigo inscrito e obrigado ao Beto Careiro e estamos juntos este é o interior do castelo e aqui já podemos observar muitas pessoas é um pleno dia de semana e aqui temos a bilheteria e lá temos alguns restaurantes e uma loja onde você pode comprar alguma lembrancinha aqui no Beto Careiro ok já estamos oficialmente no lado do parque e está aqui o nosso selo especial como convidados especial não é então é isso aqui já começa o parque Beto Careiro e agora é só diversão e essas artes coloridas aqui que nós vemos aqui é de um grande artista chamado Romero Brito é o trabalho dele não é todas essas artes aqui logo na entrada desses bonequinhos aqui é do Romero Brito um grande artista aí e aqui também já temos aqui o o Beto Careiro montado no seu cavalo aí não é e aí é isso né bora ah é Beto Carreiro isso Beto Carreiro pensei Beto Careto nossa me perdi aqui sozinho então é isso é realmente tem uma estrutura muito bonita uns desenhos muito bonitos nossa e ele entrou como convidado especial especial tomara tomara que eu também consiga uma entrada de especial sem pagar brincadeira vamos aqui acompanhar conhecer este lugar lindo este parque foi inaugurado no dia 28 de dezembro de 1991 pelo seu idealizador João Batista Sérgio artisticamente conhecido por Beto Careiro e este este tempo era antes de nascer 1991 era antes de eu nascer e nem na barriga não estava no ventre este parque tem mais de 14 quilômetros quadrados agora estamos aqui uma praça de alimentação onde temos um monte de restaurantes em volta desta praça de alimentação e bem aqui no meio da praça de alimentação temos aí o carousel na verdade este parque tem mais de 100 atrações a gente vai fazer o máximo possível mostrar o que nós conseguimos porque não vai ser possível em um dia apenas porque nós só vamos ficar aqui hoje e um dia apenas mostrar tudo que nós temos aqui mas aqui tem mais de 100 atrações é muita coisa gente no memorial Beto Careiro você conhece um pouco mais sobre a história do Koiboi e confere algumas das muitas homenagens que ele recebeu ao longo da sua trajetória em 2014 este parque foi considerado o sexto melhor parque do mundo segundo os usuários do site Tribe Advisor e agora estamos aqui no Fire Whip que atinge 100 km por hora na sua primeira queda ou seja em sua primeira queda e agora nós vamos lá e termos essa experiência e aqui temos uma fila enorme as pessoas esperando aqui para entrar lá no Fire Whip mas nós como temos o selo aqui eu acho que não vai precisar pelo menos esta é a melhor parte porque são muitas pessoas na fila mas é isso bora lá já estamos aqui aguardando a nossa vez poxa as minhas pernas tão tremendo aqui eu não sei poxa eu estou com medo mas é isso aí vamos ter essas aventuras aqui vejam só chega ao ponto que você fica de cabeça para baixo nossa é isso mas poxa lá vai o meu amigão lá vai lá vai o meu amigão meu filho está aí vamos ver aqui vamos ver o meu amigão essa experiência aqui eu não assim não recomendo ninguém que não esteja disposto ou de boa saúde eu acredito não imagino eu não imagino eu né não imagino eu estando aí nossa 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 eu estando aí poxa eu acho que meu coração vai sair pela boca né pela boca nossa nossa até Joselina está a tremer ai meu Deus meu Deus que não recomendam aqui eu estou a tremer a minha mão está a tremer aqui pessoal eu estava lá no balneário baruerino lá no tiraleza e tal eu não tive tanto medo como tive medo hoje nossa isso meu coração ficou palpitado é como se eu não sei mas é isso aí bora ainda continuar a explorar aqui o nosso passeio vamos e tem essa diversão e tem essa diversão aqui chamada tibum onde você sobe nesta canoa aí e aí vai a uma certa altura não é e aí você vem descendo na altura com uma certa velocidade é bem divertido talvez a gente venha pra cá pra ter essa diversão mais logo porque é muita coisa a gente a explorar aqui que lugar interessante aqui esta é a loja da Hot Wheels e lá em frente nós temos aí uma competição de caros não é então a gente vai lá ver tem um monte de pessoas aqui nem parece que é no meio da semana poxa incrível incrível mesmo espetacular este lugar aqui já estamos aqui no local onde acontece o show dos caros vejam só aqui é o lugar não é e vejam só aqui a galerinha muita gente nossa nem parece final de semana como Juselino diz olha só muita mas muita 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 gente só pra assistir o show de carro nossa muita gente mesmo eu vejo acho que o pessoal aqui gosta muito de carro vejam só muita gente e quem está deles aí faz barulho que eu quero ouvir viva 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 Nossa, a moto está a girar sem ninguém. Nossa, 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 a moto está a dar drift, não sei se é drift, aqui fala rari, 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 rari. Está a dar rari sem ninguém, sem pegar volante. Nossa, são profissionais, hein? Nossa. 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 Não entendi. Mota, mota sair, sair fogo. E ele aí, gira aí, hein? Ele gira, ainda assegurar isso. Nossa, nossa. 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 Ha, 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 ha. I, 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 i. Mau. Eles são bons. I. Andar com carro com dois pneus a car... Nossa! E aí, e aí, e aí, e aí Tem pilotos bons Meu Deus Veja só, desceu Desceu do carro Do caminhão E o caminhão A dar a rim Nossa! Nossa, brasileiro Ih, nossa, não sei Estou sem palavras Para descrever O qual piloto São bons Nossa! Meu Deus Minha primeira vez de ouvir isso Ih! Depois da grande diversão lá no Hot Wheels Os nossos amigos dando grandes manobras de carro No momento da gravação deste vídeo Eu coloquei uns stories Informando aos amigos Estou aqui no Beto Careiro Lá tinha um comentário Um dos amigos me desafiando A entrar aqui no Beat Tower Que é este ator aqui Este ator gigante com 100 metros de altura Onde a pessoa sobe As pessoas sobem E em questão de segundos Ela cai Meu Deus Até Joselino aí apanhou trauma Acredito que vai apanhar trauma Não só aí do... 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 Daquele... Aquela queda, né? Lá Ele abanar lá E tem que subir num torre E aí de repente aquele torre Vai... Nossa, vai apanhar trauma Nossa! Ih! Vamos ver Até ele está aqui Está desesperado agora Ih! Foi desafiado E não tem como Tem que aceitar Meu Deus Gente, eu não sei Se vou ou não Está a dar um medo São 100 metros De altura E aqui daí De repente Não é? O... O... Maywee Maywee Uh! Ha! 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 Meu Deus Está falando dialeto Maywee Maywee Uh! Maywee 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 Significa Ai, minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Nossa Maywee 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 Está falando dialeto Joselino Queremos te ver A subir Queوں Direi Ai! Ai! Amém! Ai! Mamãe! Estou com medo Mamãe! Tô com medo Mamãe! Mamãe! Tô com medo Iiii! Chamou mãe Mamãe! 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 Estou com medo Mamãe! Rosa! Hi! 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 É isso aí, pessoal, vamos ter essa aventura no Big Toro, a Grande Toro. Estamos subindo agora, estamos subindo. Estamos subindo, pessoal. Nossa, daqui dá para ver quase o parque inteiro. A gente não conseguiu ficar de pé. Nossa, o coração saiu do lugar. E... Desafio cumprido, não é? Estou tremendo, até agora estou gemendo. Nossa, eu me sentia, eu já tinha entregado a minha vida para Jesus, que agora já era. Mas não, estamos vivos, graças a Deus. E agora vamos continuar aqui com o nosso passeio, com a nossa diversão. E agora a gente, já são duas horas, quase três da tarde. Agora vamos comer alguma coisa e continuarmos aqui com o nosso passeio. Nós já exploramos aqui no Fire Whip, que é esta área aqui. E também já exploramos esta área de show, dos carros. Também muito top. Ver aí a galera dando aquelas tiras de carro assim, interessante. E também já exploramos aqui a Big Toro. A grande torre, não é? E vejam só, só foi esta parte aqui, não é? Aqui e aqui. Ainda falta tudo isso que vocês estão vendo. Tudo isso a gente ainda não explorou. É muita coisa. Então é impossível a gente explorar este lugar em apenas um dia. E lembrando que o parque abre às 10 horas e fecha por lá, 18 horas, não é? Por aí. Então é isso, o parque é muito grande, muito grande mesmo. Então é isso, a gente vai comer lá, não é? Comer alguma coisa e continuamos aqui com o nosso passeio. Mas eu estou muito maravilhado. Palavras me faltam. Eu estou aqui sempre maravilhoso, incrível, espetacular. Já não tenho mais português para falar. Vou falar o quê? É um lugar bonito. Então é isso. Agora chegou a melhor parte do... Joselino, Joselino já virou comediante, meu Deus. Mano, já falei, já falo português, já falo todo tipo... Vou falar mais o quê? É interessante, é bonito, é bonito, é bonito. É bonito, vou falar mais o quê? Então ele já falou quase tudo. Nossa, esteve aqui o Joselino. Eu lhe dei umas boas aulas de humor, né? Trazer um pouco de humor. E ele saiu aqui com aquilo que ele aprendeu, hein? É? Brincadeira, brincadeira. Vamos aqui acompanhar aqui pratos do... 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 Maroto? Maroto? Ei! Não sei. O vídeo, comer, gente, comer. E tá aqui o meu prato bem bonitinho, não quer provoca com ninguém. Tem feijão, tem arroz, tem esse peixe aqui, empanado, não sei como é que se fala. Tem ovo, tem uma linguiça aqui, tem mais essa outra linguiça, tem carne de vaca, tem ovo de codorna, tem mais aqui um molho de camarão, não é? Tudo bem bonitinho. E Guaraná, não tô fazendo propaganda, só que eu gosto dessa bebida, desse refresco. E este é um buffet aquilo, não é? Foi neste restaurante aqui, Açores Restaurante. Buffet aquilo. Então é isso, tá aqui. Tudo bem bonitinho. E agora vou comer. Já almoçamos, já estamos satisfeitos. Nossa, comida boa. E agora vamos entrar aqui no Rascapusca, não é? Que é uma caverna aqui, assim. Vamos ver o que tem de interessante lá dentro. Aqui já uma informação, altura mínima permitida 80 centímetros. Atenção, não é permitido pessoas menores que 80 centímetros. Verifique a altura com os monitores. Nossa, gente. É daqui, não é? Olá. Nossa, é uma caverna aqui. Mas é uma caverna artificial. Vejam só lá, lá em cima. Até parece real, mas não é, não. É tudo artificial. Agora estamos nesses barquinhos pequenininhos, não é? De Rascapusca. Vejam só. Bem interessante e bem bonito. Bem bonito. Eu gostei da caverna. Gostei muito da caverna. Interessante. Aqui temos algumas vacas, algumas ovelhas. É tudo enfeito, mas estão se mexendo. Parece real. Parece real. Aqui temos a menina de cabelos compridos. Nossa, bem bonito este lugar aqui. O mundo com o coração. Como ser, é um Senhor. E como eu não estou a dizer, você pode me restar. Quem será, o será. Quem será, o será. Em teu coração, um mundo perfeito. Tudo é possível usando a imaginação Isso é a cidade É muito bom de morar Isso é a cidade O que é real? 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 Agora vamos ter uma diversão aqui no Rebuliço O que é real? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é bem tranquilo, bem suado. Você não fica de cabeça para baixo. É bem mais tranquilo. Esse aqui eu acho divertido. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós terminaremos a nossa diversão estando nesses brinquedos aqui, chamado Star Mountain. Também é um pouco assustador, não é? Mas ainda estou em dia, porque todos os brinquedos que eu experimentei até agora foram todos desafiadores. Não é para miúdos, não. É para os mais velhos. Tchau, tchau. 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 Me chamou muita atenção e me concentrou. Eu fiquei aqui porque parecia que trazia uma história e uma história muito interessante naquela dança. Nossa, é muito, mas muito, muito bonito. Eu fiquei concentrado só para assistir. Nossa, imagina se eu estivesse aí. Nossa, esse parque é incrível Incrível, espetacular Sensacional estar aqui Então é isso meus amigos, este foi mais um vídeo Aqui é o nosso canal Pátria Minha Eu espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar o vosso like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Temos um encontro marcado Para o próximo vídeo Tchau meus amigos Bom pessoal, o vídeo foi muito interessante E eu só quero aqui Acrescentar alguma coisa O Beto O Beto Carreto O Beto Carreto Meu Deus, ele é muito inteligente Muito inteligente Desde já vou parabenizar ele Meus parabéns Porque organizou uma coisa muito linda E muito divertida Eu gostei muito de conhecer Aquele sítio dele Do Beto Carreto Porque eu mesmo realmente não conhecia E nunca ouvi falar Foi minha primeira vez Eu ouvi falar aqui Com o Joselino Porque realmente ele está a trazer algo muito interessante Que está aqui nos ensinar e nos mostrar Ele falou uma coisa muito importante Que ele disse que Não é que está a desprezar o seu país Mas que ele gostaria que o seu país Estivesse também Que realmente eu também gostaria E já estava na minha mente Antes de eu falar Ou antes do Joselino falar Já esteve na minha mente Só que o Joselino acabou de falar E eu também Que estou a acrescentar Que realmente eu gostaria Que o meu país Tivesse Algo também Quase idêntico Ao que o Beto Carreto fez Não muita coisa Mas pelo menos Um ponto muito divertido Para toda gente E muita criança Ir lá Se divertir Não é que estamos a desprezar Ou desrespeitar o nosso país Não Mas queremos que o nosso país Também tenha algo melhor Então É isso Muito obrigado por assistir até aqui E se inscrever neste canal Então E vamos ao próximo vídeo Tchau, tchau